Fala pessoal, beleza? Frances End Quarta-feira de cinzas Pau no gato, galera Tô indo pra duas obras hoje Uma que já tá em andamento e outra a gente vai começar Vou mostrar meu dia a dia pra vocês hoje, beleza? Tô no trânsito aqui, vou dar uma brecada Quando eu chegar na obra lá eu aviso, um abraço Ó nós aí de novo, galera Parada no semáforo aqui Galera me pergunta muito como Ter sucesso na profissão de azulejista, galera E... Como tocar várias obras, né? Isso já entrando na parte De empreendedorismo Isso eu explico no curso azulejista Pessoal, tem uma aula só sobre isso aí Chama o segredo do orçamento Quem é aluno sabe do que eu tô falando Como eu tava falando, galera? No curso azulejista Tem uma aula sobre O segredo do orçamento Ensina tudo o que você precisa saber Pra você ganhar concorrência do seu Do... No ramo de azulejista Pra você poder dar um orçamento Albalizado Pra você fechar negócio A parte psicológica da... Da negociação Tudo isso, pessoal Você aprende no segredo do orçamento Opa! Caiu da... De volta, pessoal Estamos aqui na primeira parada Estamos indo pra duas obras Como eu disse pra vocês A primeira é essa aqui, ó A galera tá rejuntando Começaram a... A limpeza A remoção A limpeza Fala um oi aí, William É nóis Vou mostrar pra vocês aqui, pessoal O William já rejuntou O William é o irmão dele Leva do Guilherme Então, ele vem Ó, aqui o banheiro branco Já tá rejuntado Aquele que eu tinha mostrado pra vocês, ó Já tá todo rejuntado Ó como é que ficou a esquininha, galera Ó como é que ficou a esquininha Show de bola Ó Esquininha Agora a gente tá esperando secar aqui, pessoal Vamos empapelar de novo, tá Ó, vamos empapelar de novo Que salva-piso Salva-piso já tá aqui a postos Aqui também já foi rejuntado É um... Aqui também Rejuntado Aqui a gente colocou a salva-piso no centro Porque os pintores vão dar acabamento nas laterais Também já tá rejuntado E aquilo que eu falo pra vocês Sobre salva-piso, pessoal Que ele é reutilizado Esse salva-piso aqui é o que tá na sala lá, ó Lembra daquele salva-piso que tava na sala? A gente deixa ele quietinho aqui Depois que o William acabar de rejuntar Esse mesmo salva-piso que tá aqui Vai voltar pra lá Ele pode ser reutilizado Acabou essa obra aqui O salva-piso tá bom ainda É só enrolar e usar em outra obra Beleza, galera? E aqui, pessoal Já me enrola tudo rejuntado, ó Deixa eu rejuntado Agora o William vai entrar pra rejuntar esse banheiro aqui Que ainda falta Tá rejuntando a sala E depois as áreas externas também Então é isso Eu vim trazer fita pra eles Empapelarem depois Já tão rejuntando aqui, ó Tão tirando os clips Tirando tudo E, pessoal O importante que ele tá fazendo aqui, ó Sempre antes de rejuntar Sempre aqui, ó Limpando juntinho, ó Tá vendo? Tá vendo esse pozinho aqui? Esse aqui é argamassa, ó O que que eles fazem? Por que que eu sempre empreito pra eles? Agora eles vêm Dá uma boa raspada aqui, ó Vai dar uma boa raspada aqui E tira todos os excessos, pessoal Pro rejuntar Impregnar bem mesmo Dentro das juntas E ficar show de bola Não tem nenhum problema Então é isso aí Ó, aquele ali vocês conhecem, ó Aquele ali tá lá, ó Sempre tá com a gente lá E provavelmente Se ele quiser ir Ele vai tá na obra comigo lá amanhã Beleza? Aí amanhã eu mostro mais ele Pra vocês Esse galã de novela Beleza, galera? Tô vazando agora Deixar os meninos rejuntando aqui E vou lá na outra obra Segura aí que daqui a pouco Vocês vão me ver lá na outra obra Eu vou mostrar um pouco da obra pra vocês Beleza? Valeu Voltamos, pessoal Segundo round começa agora Chegamos no segundo serviço Vou mostrar pra vocês aqui, ó É um condomíniozinho Condomíniozinho De apartamento Vou mostrar por dentro pra vocês É um apartamento térreo E esse cliente Ele me encontrou Através da parceria Que eu tenho com uma loja De acabamento aqui A Augusto Bizos A mesma que indicou a gente No apartamento do Madison Indicou a gente pra esse cliente Ele tem esse apartamento De 100 metros pra fazer E já tem uma casa Em condomínio fechado também Que ele falou Franz Vamos fazer aqui O primeiro O segundo O loja tá garantido pra você Sua equipe Porque o pessoal da loja Indicou muito vocês Vocês fazem um trabalho De qualidade E tá difícil Encontrar a mão de obra Qualificada Então se a gente fechar No preço A gente já Já abraça duas obras E aí a gente já fechou Pessoal Num preço razoável pra ele Pra fazer essa obra E a obra do Gaivoto também E, pessoal Essas dicas Sobre Empreendedorismo Sobre fechar negócios Sobre orçamento Tudo isso, pessoal Tá no curso Oslegista No curso Oslegista tem Além daquele Daquele bônus Que eu falei pra vocês O segredo do orçamento Também tem Duas aulas Sobre como formar parcerias Uma dessas parcerias É a parceria que eu tenho Com a loja Que dá muito resultado Eles me passam Muito serviço Tem vezes que eles Me passam serviço Que eu não posso pegar Porque eu já tô Com a agenda lotada Calhou de dar certo Agora Já pegamos duas obras De uma única vez Por quê? Porque eu tô fazendo parcerias E é isso que eu ensino Para os meus alunos No curso Oslegista Então, se você Quer ter sucesso Na carreira Como Oslegista Não deixa De ver esses bônus Lá Se você já é aluno Se você não é aluno Não perde tempo Corre lá E se inscreve Beleza? Vou dar um pause aqui, pessoal Para tirar as ferramentas Do carro Salva-piso Já tá aqui, ó Primeira coisa na obra Já trago salva-piso Porque a gente já vai Assentando o piso E já vai Empapelando Com o cliente Não tem dor de cabeça No porta-malas Lá, tá? As ferramentas Já vou deixar aqui Na obra hoje Já vou correr atrás De mais umas coisas Da outra obra Amanhã eu volto Para cá de novo Já para a gente Agarrar firme Separar material Conferir lote Toda aquela parte Anterior Que eu falo para vocês Antes do assentamento É a preparação Isso eu vou fazer amanhã Já deixar alguém Com o ajudante Já separando as caixas Colocando nos ambientes Separando por lote Vendo onde vai ter paginação Como que vai ser Tudo isso aí É definido Antes de começar Beleza, galera? Daqui a pouquinho eu volto Vou mostrar para vocês Aqui, pessoal Um pouquinho Beleza? Ó, esse aqui é o prédio Que a gente vai fazer, ó É um apartamento Um conjunto de apartamentos, né? As ferramentas Estão aqui E agora é levar Vou mostrar tudo para dentro E vou mostrar um pouquinho Para vocês lá Beleza? Aí, pessoal Vamos entrar agora No apartamento Aqui na entrada É o primeiro Eu quero Aqui não vai mexer, pessoal Porque aqui é laminado de madeira Tá vendo? Aqui é laminado de madeira Não vai mexer Agora aqui, ó Aqui é a cozinha A cozinha O demolidor Tá ali derrubando tudo Tá na redor Derrubando tudo Aqui, pessoal Vamos mexer tudo isso aqui O porcelanato Tá sendo tirado também Parte de cozinha aqui, ó Vamos ter que mexer tudo Né? A área de serviço Essa parte aqui Foi demolida Agora a gente vai chegar Com o porcelanato novo Paredes novas Tudo novo Para dentro, galera Já tirou o piso antigo O piso antigo Já foi retirado Esse banheiro aqui Já está pronto Para assentamento Já está retirado Reenquadrado Aqui é uma janela maior Deixando uma janela menor Aqui é só pegar agora E fazer Estão terminando De tirar o guarda-roupa Olha ele aí, ó Aquele ali, ó Aquele ali é show de bola, hein? Vamos tirar o guarda-roupa aqui, galera Só que o piso já está no lugar Está meio bagunçado ainda Mas a gente vai dar um jeito Nesse aqui Vai deixar esse aqui filé Não vai não? Vai Vai deixar filé Aqui é a mesma coisa O banheiro já está Está sendo preparado também Tirou a tinta aqui, ó Aqui era essa textura aqui, galera No banheiro inteiro, ó A gente pediu para o banheiro retirar Tá? Tirou Agora a gente vai dar uma recapiada Nisso aqui Para fazer, ó Aqui a gente vai fazer assim Deixar esse aqui filé Vai acompanhar o passo a passo Dessa obra com a gente Aí, Lê Beleza? Aí, garota Aqui também, ó Vamos dar uma geral nisso aqui Vou porcelanato E aqui, pessoal É uma área externa Que era lajota Lajota não Era ardosa Aqui a gente vai Dar um Uma massa de regularização Aonde era lajota Porque aqui tem uma caída Para cá Uma caída para cá Aqui vai porcelanato Então aqui a gente vai ter que regularizar Toda essa área aqui Para depois assentar o piso Tem mais essa questão também A ser feita aqui Regularização e assentamento Aqui é onde era o piso antigo Assentamento Os banheiros, cozinha Aqui o outro quarto Mesma história Vamos pegar esse ambiente aqui E renovar ele também Aqui a área de rosqueira, pessoal Aqui praticamente não vai mexer em nada A gente falou que não vai mexer em nada Aqui o balcão vai continuar A preta vai continuar A churrasqueira vai continuar Talvez algum trabalho nessa parede aqui Onde foi feita as janelas Mas não é certeza Então, galera, é isso Obra nova Vamos começar aqui Hoje é o dia da bagunça Hoje é o dia de resolver os B.O.A. Hoje é o dia de separar material De trazer ferramenta Mas em breve, galera Vídeos aqui dessa obra para vocês Quem vai vir para essa obra aqui, pessoal É o mestre Davi Vocês já viram ele muitas vezes no meu canal Vai estar executando para a gente aqui O Israel está terminando lá Vai para as soleiras agora E os meninos estão rejuntando E eu fico na correria Traz de orçamento Dar orçamento Resolver B.O.A. Às vezes buscar material Eu sou essa parte administrativa Tudo isso aí, pessoal Tudo isso é tema de aulas do curso Os legistas Então, se você quer aprimorar na profissão Quer aprender as mesmas técnicas que eu Eu gravei aulas lá executando Você vai acompanhar o passo a passo E nas aulas teóricas Você vai ter toda essa parte de empreendedorismo Essa parte empresarial Você vai ter nas duas aulas O segredo do orçamento E como formar parcerias É a parte de empreendedorismo Do curso os legistas.com.br Se você quer aprender a profissão E quer alavancar a profissão É o curso os legistas Que você tem que fazer Entra aqui embaixo Se inscreve, beleza, galera? Vou ficando por aqui E durante as próximas semanas Vocês vão ver muitos vídeos dessa obra aqui E o término da outra obra Que o Israel está lá também E futuramente a obra do Gaivota Beleza? Valeu, galera Abraço Fui! Fui!